e salve pessoal e hoje nós teremos uma análise rápida direto ao ponto do que interessa sobre o Ayanel Pocket S meu console horizontal favorito esse console me conquistou de uma forma absurda para mim ele é a perfeição em forma de console e para mim é o melhor de 2024 com certeza além claro de ser brutal com a potência acima de tudo que você precisa vamos lá que eu vou te mostrar na hora de comprar o seu suíte desbloqueado compre com uma loja de confiança com garantia e que tem o meu suporte direto para te ajudar no que você precisar em parcelamento tem envio rápido e se deixar a porta aberta a gente ainda faz um cafezinho para você bem cedinho contato na descrição você vai estar falando diretamente comigo só vem ele vem nessa caixinha que é bastante segura não é uma das mais bonitas mas ok proteção de EVA superior aqui fica o console e embaixo eu pensei que vinha ao menos uma película alguma coisa mas não é só um monte de papel inútil que é o manual do ierspace e do console fora isso só cabinho para carregar e mais nada o console está disponível em duas cores né que é o preto e o branco e ambas são muito bonitas ele tem um processador atual de 2024 o snapdragon g3x g2 octa-core crio prime 3.36 gigahertz que é extremamente poderoso e desenvolvido especificamente para games isso aí é mais potente em 90% do computador da galera em geral do brasil gpu adreno a 32 1 gigahertz memória ram de 12 ou 16 gigahertz lp ddr 5x 8533 mbps armazenamento de 128 gigas a inteira você escolhe no momento de comprar bateria de 6 mil miliamperes hora com suporte a carga rápida o sistema é o android 13 corpo com traseira de material plástico de alta qualidade o mid frame de metal com acabamento perfeito e a frontal inteira de vidro que deixa esse console com um aspecto e qualidade muito premium por isso pra mim é o console mais lindo dessa época na parte da frente temos analógicos com um lr3 temos um dpd botão de atalho programável aqui botões start e select botão aia botão de retorno ao menu do android e botões abxy no padrão de controle do xbox em cima temos botões lr1 e lr2 no padrão xbox e são chamados de lrb e lrt tem mais dois lr extras aqui controle de volume botão liga e desliga com sensor de digital para segurança né assim só você é capaz de iniciar seu aparelho microfone e entrada de ar para refrigeração na parte de baixo temos os alto-falantes microfone e a entrada usb-c e também é otg e saída de vídeo hdmi e displayport no lado direito tem o botão de atalho para troca de modos de desempenho no lado esquerdo entrada para cartão de memória atrás não tem nada devia ter umas tecinhas de atalho aqui né mas beleza ele tem sistema android que eu gosto muito é muito mais familiar mais fácil para a maioria das pessoas utilizarem porque é basicamente com o mesmo uso de um celular se você não gosta do padrão cru do android parecendo um celular você pode simplesmente iniciar o aia space que já é um frontend completinho onde você escolhe o console o jogo e é só partir para jogar tinha aqui no meu eu não estou usando porque eu não gosto de usar frontend padrões não porque seja ruim nem nada do tipo eu só não uso mesmo nenhum frontend padrão porque todos os meus consoles eu configurou um frontend que eu gosto que fica igualzinho em todos os meus consoles android como esse aqui do rg 400 e 5v eu só não tô usando no aia nel aqui porque ele já tem um menu superior aqui e para mim já tá perfeito já tá até parecido então pra mim tá ok assim o que eu gosto mesmo é de jogar não ficar personalizando demais se você quiser um tutorial de configuração desse frontend aqui que eu mostrei pra você para qualquer console android celular e tal com emuladores e tudo o link vai estar na descrição aqui na tecla aia você controla bastante coisa útil sendo a mais importante a performance tem modo save que economiza bateria e você já consegue jogar muita coisa tranquilo e tem um modo balanceado que é o meu preferido eu já consigo rodar praticamente tudo aqui não importa o peso só para você ter uma ideia de como ele é potente e aí vem o modo game que já libera muito mais potencial e eu uso geralmente quando estou emulando o switch né então um um pouco lento aí ativo e aí já era quando você entra no modo game o cooler começa a girar quase e silenciosamente para resfriar o console e por fim para liberar o potencial máximo tem aqui a opção max nesse modo o cooler vai girar bastante e você vai começar a ouvir um pouco do barulho dele ok mas lembrando a grande e absurda maioria das coisas só precisa do modo balanceado nem do modo game precisa né e outra coisa eu nunca senti o console aquecendo né mesmo quando eu tava tentando utilizar o modo de desemprego total então acho que isso de aquecimento não deve ser uma preocupação de ninguém nesse caso esse é o tamanho dele comparado alguns consoles seria bom ter um switch light e para comprar mas eu não tenho né ele é finíssimo quase da espessura de um celular tela de 6 polegadas super retina ips resolução de 2.560 por 1440p 490 ppi 120 srgb e tem a versão com 1080p também que é mais barata e que eu tô aqui no momento e as cores são incríveis saturação agradável rodar jogos de consoles clássicos 3d com upscale para full hd e rack de widescreen aqui galera não tem preço as teclas são muito confortáveis com uma resposta agradável principalmente para mim que gosto tanto de sentir o clique como também gosto que sejam silenciosas e é tudo isso ao mesmo tempo analógicos com hall sensor que não dá drift gatilhos eletromagnéticos com linear hall que dá aquele feedback né preciso e sensível teclas de atalho com home programável eu achei que faltou mais teclas de atalho mas ok talvez em alguma atualização futura eles coloquem os botões lr c como programáveis também vai ser muito bom a ergonomia dele né ele é um console horizontal e por isso apenas já é algo com conforto no estilo ps vita street light psp né no entanto ele não tem gripe na parte traseira o que pode ser ruim para algumas pessoas para mim que tenho mãos relativamente pequenas se encaixa perfeitamente e eu não tenho nenhum desconforto nem se jogar por horas se você for comprar um desse ele tem uma versão que vem com gripe né você já coloca o gripe ali ele já fica anatômico se você preferir agora sobre o que mais importa né o motivo de você estar aqui o desempenho geral eu nem sei o que dizer porque não tem nada que vai fazer esse console peidar para rodar é sério você vai usar e um modo balanceado e vai rodar emulador de switch tranquilão observando que o consumo da cpu e gpu não vai chegar nem perto dos 40 por cento alguns jogos mais pesados você vai ter que ativar o modo game mas não vai precisar usar o modo max não vai precisar liberar a potência total beleza então galera eu posso dizer é roda tudo absolutamente tudo e talvez você não precise de um novo console superior pelos próximos sei lá cinco dez anos depois a gerando será que eu tô exagerando mas calma aí eu sei que você tá pensando eu sei que você tá pensando em comprar para emular suíte mas calma eu não sou lá uma pessoa 100% especialista para falar sobre emular suíte eu não gosto de emular suíte porque eu tenho um suíte mas o pelo que eu vi pelo que eu coloquei de alguns jogos aqui né mesmo console rodando com folga total não significa que vai rodar perfeitamente todos os jogos tem muita compatibilidade ainda para evoluir nos emuladores e nos drivers então eu diria que falta um pouco de tempo ainda para os emuladores estarem rodando tudo na boa aqui qualquer jogo de suíte simplesmente funcionou liso modo doc 1080p e não estava consumindo nem a metade do processador e da gpu no entanto tem muitos bugs que simplesmente fecha o jogo do nada é o jogo que não abre né simplesmente não abre e necessitou configurações chatas instalação de drives diferentes para cada jogo é jogo que estava funcionando mas que a iluminação estava esquisita infelizmente estamos meio longe ainda da emulação do suíte como se fosse ali um gba todo perfeito né mais potência não falta vocês já estão acompanhando aí rodando vários consoles então eu vou me despedindo aqui e você pode continuar acompanhando o restinho aí se você ainda não deixou like já faz agora se inscreve no canal um abraço e nos vemos no próximo vídeo oi O que é isso que eu venho de inhabitar? De- Estes gates twist space laying a path across great spans A piece has destroyed the fleet Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.